Eu já tive alguns amores, uns terminaram por brigar, outros terminaram de boa Até somos amigos ainda, alguns eu pensei que eram pra vida Outros claramente eram só uma farsa, alguns eu peguei de verdade, outros eram comodidade Mas nenhum fim doeu igual, ao final desse quase Ou por esse quase, eu quase morri de saudade, eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça, inventando possíveis defeitos Que nem eu cheguei a conhecer, a ver se ainda dói, só um pouco menos E perder quem nem cheguei a ter Esquecer um mês, já é puxado Tenta esquecer um quase algo E lá, nenhum fim doeu igual, ao final desse quase Ou por esse quase, eu quase morri de saudade, eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça, inventando possíveis defeitos Que nem eu cheguei a conhecer, a ver se ainda dói, só um pouco menos E perder quem nem cheguei a ter Esquecer um mês, já é puxado Tenta esquecer um quase algo Acho que tô ficando louco Não consigo tirar da minha mesa e teu rosto Aquele seu beijo gostoso Que me infetizou Pelo seu amor Quando você vem com carinha de neném Que me deixa louco, meio sem pensar O seu beijo me viciou Sua boca me amarrou Não consigo largar Sei que gosta da sequência, da nada, da experiência Mas eu quero te falar Eu quero seu amor Uh, 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 uh Gritou ficando louco, não consigo tirar da minha mente esse seu rosto Aquele seu beijo gostoso, que me enfeite só pelo seu amor Quando você vem com carinha de neném e me deixa louco meio sem pensar O seu beijo me venciou, sua boca me abarrou, não consigo largar Sei que gosta da sequência, dama da experiente, mas eu quero te falar, eu quero seu amor Oh, 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 sou louco por você amor Oh, 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 sou louco por você amor Sou louco, você é amor I love, pregadeira Você tá presa numa prisão sem grades Quer ficar algemada com a saudade Só na sua cabeça que a gente tem volta Não responder mensagem também é resposta Na sua volta por cima Eu já segui minha vida e você não se toca Esquece que eu já fui ser Mais esse favor pra você Aceita o nosso amor, morreu Vai viver Esquece que eu já fui ser Mais esse favor pra você Aceita o nosso amor, morreu Vai viver Me supere e aprende a perder Solta Big Joe Meu parceiro CDB Record, sonho diferente É Vada X Só na sua cabeça que a gente tem volta Não responder mensagem também é resposta Na sua volta por cima Eu já segui minha vida e você não se toca Esquece que eu já fui ser Mais esse favor pra você Aceita o nosso amor, morreu Vai viver Vai viver Esquece que eu já fui ser Mais esse favor pra você Aceita o nosso amor, morreu Vai viver Me supere e aprende a perder Pegada X É pra bater no paredão Me supere e aprende a perder Nem vou te preocupar Com a vida alheia Pois só minha vida me interessa Só minha vida me interessa E a meta é ficar focadão nos planos Sigo mantendo a mente no lugar O tempo passa e as coisas vão mudando E o que passou já não vai mais voltar Ouvi vários dizer que sonhei em ter minha vida Será que tu aguentaria o meu lugar? Afano é algo que várias pessoas querem Mas nem imagino o preço a se pagar E não para por aí E só tende a piorar Isso nunca vai ter fim Isso nunca vai parar Foi a vida que escolhi Não adianta reclamar Invejoso é assim Vou querer te ver cair Mas eu duvido tu me derrubar Vai me fazer chorar Vai me diminuir Sei que no fundo eu não queria ser sozinho Mas o destino preferiu assim Sou só Que tu fique bem Te faça feliz E agora o tempo vai curar todas as feridas E a nossa história tá guardada aqui Eu vi vários dizer que sonhei em ter minha vida Será que tu aguentaria o meu lugar? Afano é algo que várias pessoas querem Mas nem imagino o preço a se pagar E não para por aí E só tende a piorar Isso nunca vai ter fim Isso nunca vai parar Foi a vida que escolhi Não adianta reclamar Invejoso é assim Vou querer te ver cair Mas eu duvido tu me derrubar Invejoso é assim Vai me fazer chorar Invejoso é assim Invejoso é assim Vai me diminuir Sei que no fundo eu não queria ser sozinho Mas o destino preferiu assim Invejoso é assim Que tu fique bem Invejoso é assim E agora o tempo vai curar todas as feridas E a nossa história tá guardada aqui Alô Betinho Céu Caminhão do Gordinho Para o terrorista E atos de divulgações Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Vai ter baquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto Vambora aproveitar Hoje a noite promete A missão não é falhar Hoje eu tô solteiro Eu não vou perdoar ninguém Hoje eu tenho a condição Eu vou pegar você também Também Sigue da X Vambora revoar Vambora revoar Vambora revoar Vambora revoar Vambora revoar Alô Central dos Negócios Meu parceiro Santiago Empurra com sucesso Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Vai ter baquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto Vambora aproveitar Hoje a noite promete A missão não é falhar Hoje eu tô solteiro Eu não vou perdoar ninguém Hoje eu tenho a condição Vambora revoar Vambora revoar Vambora revoar Vambora revoar Vambora revoar A gente no quarto A luz apagada Fazendo amor Você meio insegura Querendo sair Com medo de flagrar Eu não quero mais Se ficar assim Você escolhe ele Ou volta pra mim Essa insegurança Do seu coração Eu não quero não Deito em nosso quarto A luz apagada Quando você me chamou de amor Se eu fosse você Eu escolhia O amor quente pra vida E não que esfriou Deito em nosso quarto A luz apagada Deito em nosso quarto A luz apagada Quando você me chamou de amor Se eu fosse você A luz apagada A luz apagada A luz apagada A luz apagada É a luz apagada É a luz apagada É a luz apagada A luz apagada A luz apagada Rolando na favela de Napa Eu sou no último volume Vou botar no baile mais tarde Vou usar um lança-perfume Vou dar glock pra dar um rolé Mas pirei até o volume Aqui na Selva do Urso Rolando na favela de Napa Eu sou no último volume Vou botar no baile mais tarde Vou usar um lança-perfume O Livre vai dar um rolé Mas pirei até o volume Aqui na Selva do Urso Sabe que nós é o assunto Os amigos aqui da Péia É o PH, é o PH Os amigos aqui da Péia É a família PH Os amigos aqui da Péia Dá banda, banda pra ela Dá banda, banda pra ela Dá banda, banda, banda pra ela Alô, para o tempo Bota pra tocar, viu Joga, se desce Ah, 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 ah. Could you find a way that left snow, what? Pregada X E cialыми de우�so te misturada aí, ó Pra cima cialwicä Essa mina ela me deixa doidão A hora ela me quer, depois some Mas quando a gente se tromba é assim O fogo dessa mina me consome Essa mina ela me deixa doidão Uma hora ela me quer, depois some Mas quando a gente se tromba é assim E o fogo dessa mina, prepara vai Tome, que tome, que tome Tome, que tome, que tome Tome, que tome, que tome Eu disse tome, que tome, que tome Tome que tom, tome que tom, tome que tom, tome que tom Pega a X e joga pra cima, vai! Could you find a way to let me come in line? Tá batendo o paredão A little sympathy, I'll let me come in line If you wanna roll, I'll not be so in line If you leave me, let me come in line Let me come in line, let me come in line Pressure, pressure Let me come in line, let me come in line Quando essa mina ela me deixa doidão Uma hora ela me quer, depois some Mas quando a gente se tromba é assim E o fogo dessa mina me consome Essa mina ela me deixa doidão Uma hora ela me quer, depois some Mas quando a gente se tromba é assim Um fogo dessa mina me consome Dessa Tome que tom, tome que tom, tome que tom, tome que tom Pega a da X, baby Could you find a way to let me come in line? Man, I'll see the feet, I hope you come in line If you wanna roll, I'll not be so in line If you leave me, let me come in line Pega a da X, baby E se eu faz, eu tô e misturando aí, ó Sente a vibe Inveja sofre vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço Fazer fortuna é a minha intenção Dois mil e vinte e três eu já fiquei boizão Dois mil e vinte e quatro a pobres me anuncia Mas sem falar no patrimônio do patrão Os mil e não tão com fagote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala E o curso e morte Porque os cara Dá todo dia com as puta louca de bala Na grevoada tem doce Se preferir me dê Mas só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem menagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha a favela no poder Tirando onda Nostia sombra É a X bota pra foder Pega essa grana pra fazer chover Olha a favela no poder Tirando onda Nostia sombra É que a X bota pra foder Pega essa grana pra fazer chover Alô para o Teco Para a Inavolution Já pra CDs Pega essa grana pra fazer chover 2023 eu já fiquei boizão 2024 a POBs me anuncia Mas sem falar no patrimônio do patrão Os meninos tão com pacote dentro da mala Andando forte dentro da sala E com o simoque, porque os caras A todo dia com as puta louca de bala A revoada tem doce Se preferir me dê É só ligar que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Você disfarça bem Mas pra suas amigas não passo de um zé ninguém Mas pra você, eu sou aquele cara Que te enche de prazer e te pirraça Seu anti-estresse Seu love que você nunca esquece Mandou tô com saudade louca querendo prazer Tudo pra fazer a selvageria com você Vou te enlouquecer Você tá gostoso bebê Você tá gostoso bebê Aproveita o momento que eu tô com você Você tá gostoso bebê Você tá gostoso bebê Vou te enlouquecer Você tá gostoso bebê Você tá gostoso bebê Aproveita o momento que eu tô com você Você tá gostoso bebê 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 Mas pra suas amigas Mas pra suas amigas não passo de um zé ninguém Mas pra você, eu sou aquele cara Que te enche de prazer e te pirraça Seu anti-estresse Seu love que você nunca esquece Mandou tô com saudade louca querendo prazer Tudo pra fazer a selvageria com você Vou te enlouquecer Você tá gostoso bebê Você tá gostoso bebê Aproveita o momento que eu tô com você Você tá gostoso bebê Você tá gostoso bebê Vou te enlouquecer Você tá gostoso bebê Você tá gostoso bebê Aproveita o momento que eu tô com você Você tá gostoso bebê Você tá gostoso bebê Você tá gostoso bebê Lembrei daquela sexta-feira Pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira De bicando pipa Saudade dessa idade Nunca tinha nada Mas tinha minha vaidade Entre o sonho da bicicleta Quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã Não atiçava as piriguete Se for do personagem Que quer me ver infeliz Olhar pro meu troféu Mas não ver minha cicatriz Os vizinhos chara o pó Com o som desses caras pretas É, pega da X Aumenta o som aí vai Não vou perder meu tempo Com o indireta na minha letra Eita, dá pra servir pra mim aí vai Me deixa longe da faça Os vizinhos chara o pó Com o som desses caras pretas É, pega da X Não vou perder meu tempo Com o indireta na minha letra É, e deixa longe da sua estreita Alô, caminhão do gordinho, Betinho Céu Atos, divulgações Lembrei daquela sexta-feira Pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira De bicando pipa Saudade dessa idade Nunca tinha nada Mas tinha minha vaidade Entre o sonho da bicicleta Quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã Não atiçava as piriguete Se for do personagem Que quer me ver infeliz Olhar pro meu troféu Mas não ver minha cicatriz Os vizinhos chara o pó Com o som desses caras pretas É, pega da X Aumenta o som aí vai Não vou perder meu tempo Com o indireta na minha letra Eita, não tá servindo pra mim aí vai Me deixa longe da sua estreita Os vizinhos chara o pó No som desses caras pretas É, pega da X Não vou perder meu tempo Com o indireta na minha letra É, e deixa longe da sua estreita Alô, caminhão do gordinho, Betinho Céu Ato de divulgações Já imaginou se vaza Esse áudio seu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando É outra me beijando Paredinha, pérola negra Paredão absolute Carreta, pitbull Da estando ao red do seu paredão É a toque que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que o coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando outra boca Na minha noitada Do meu celular vibrar A notificação Sua de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio seu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Imaginou se vaza Esse áudio seu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando É outra me beijando Falou Zinamix Meu parceiro pai O Thiago O Davi Tamo junto Era tu que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que o coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando outra boca Na minha noitada Do meu celular vibrar A notificação Sua de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio seu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Imaginou se vaza Esse áudio seu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando É outra me beijando Falou Zinamix Meu parceiro pai O Thiago O Davi Tamo junto O, 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 O